Olá, amigos do Férias na Flórida! Neste vídeo vamos mostrar Oltal em 360 graus. Oltal fica em Kissimmee, a 20 milhas de Orlando, cerca de 30 minutos. É composta por quarteirões fechados, com arquitetura estilo século XIX. Possui boa gastronomia, encontros de carros antigos e novos. Várias lojas, gente, aqui é uma loja no local que só tem uma. Aqui é o 2 por 8 dólares. Aí, quem estiver procurando imã, procure aqui. E shows! Vamos mostrar para você um pouco mais do encontro de carro e o desfile que acontece. Música 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 É um lugar nostálgico para muitos, com impressão de retrô, que lembra nos anos 50 e 60. Música 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 Curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Música 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 Música